Chegou o momento mais aguardado da semana, o decreto animal em homenagem a Ale Oliveira. Então nessa sexta você pode me chamar de ariranha, afinal eu vou comer deitado. Porque eu não sou lampreia, mas hoje a minha boca vai grudar. Então pode me chamar de lhama, porque hoje eu vou dar uma cuspida. Afinal de contas, hoje eu tô furando mais do que porco espinho. Então vem com o bonde dos animais mais feios do planeta. Com o ai ai, o peixe pescador, o marabu, o rato topeira pelado, a petúnia, o louco de pedra, eu e ele. Animalha! Uuuu!